Queridos, graças e paz, aqui é o Evangelista Frank da Miriam com o Projeto Pão da Vida do Rio de Janeiro. Queria estar trazendo uma palavra hoje e falar um pouco sobre o cuidado de Deus sobre a nossa vida e a confiança que nós devemos ter no cuidado de Deus e na proteção de Deus sobre a nossa vida. Não é algo que a gente deve andar desesperado procurando, não. É algo natural. Se você confia no Senhor, se você tem a sua esperança no Senhor, se você está debaixo da proteção do Senhor, se você está debaixo da sombra do Onipotente, querido, você não anda desesperado com as situações das quais você passa na rua. Não, você descansa no Senhor, porque é Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que é a tua sombra, a tua direita. É Ele quem coloca e dá ordem aos anjos, ao teu respeito. Então, não há motivo para andarmos desesperados, não obstante a toda problemática, a toda insegurança das ruas. Não obstante a tudo isso, nós temos a nossa confiança no Senhor e é Ele quem dá ordem aos anjos, ao nosso respeito. Não devemos andar angustiados quando andarmos nas ruas. Ontem eu tive a experiência, eu trabalho como motorista de aplicativo e eu vi os passageiros que estavam ontem, eu transportando, eles, quando a gente passava por uma rua que era mais, entre aspas, perigosa, eles, poxa, aqui é muito perigoso, aqui não sei o que, aqui não sei o que. E eles eram espiritualistas, eram pessoas que professavam uma fé, não a fé cristã, mas professavam uma fé. Mas você vê a angústia, eu via, eu sentia e percebia a angústia dessas pessoas, porque não tinha a convicção que nós temos no Deus vivo, verdadeiro, que dá ordem aos seus anjos, ao nosso respeito. Querido, não devemos andar angustiados por coisa alguma, em tudo somos atribulados, em tudo somos perplexos, mas não desamparados, o Senhor não nos deixou ao léu, o Senhor quando Ele acendeu aos céus, Ele disse que vos enviaria, nos enviaria outro Consolador para que estivesse conosco todos os dias, até a consumação dos céus, por isso o mundo não entende por que nós temos essa paz, nós carregamos dentro de nós essa paz, porque é a paz que excede qualquer entendimento humano, não é uma filosofia, não é uma religião que vai te guardar, que vai te fazer seguro, não é a presença viva do Senhor Jesus, do Espírito Santo na tua vida, que vai trazer segurança, não é uma falsa segurança, é segurança, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é quem protege, o Senhor é quem guarda, e as que não dormitará, aquele que te guarda, nem toscanejará, a guarda de Israel, o Senhor não dormirá, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, são promessas ricas para aqueles que confiam extremamente no Senhor, não andam desesperados como esses passageiros que estavam ali comigo, desesperados, porque passavam por ruas que eram, entre aspas, perigosas, o Rio de Janeiro é uma questão de sobrevivência, se nós não estivermos guardados no Senhor, o Senhor fala na sua palavra, no Salmo 121, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinelo, se o Senhor não nos guardar, em vão será toda a nossa astúcia e perspicácia de querer nos livrar, nos guardar, se o Senhor não estiver ao nosso lado, querido, nós estamos perdidos, se a nossa confiança não estiver no Senhor, verdadeiramente no Senhor, nós, em vão vai ser o nosso cuidado, de colocar película no carro, de não usar o celular, em vão, embora tenhamos que ser prudentes com o serpente, mas o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra, quem nos livrará, só o Senhor pode nos livrar, por isso, querido, descanse no Senhor, tenha a sua confiança no Senhor, Salmo 91 fala sobre isso, que habita no esconderijo, você precisa habitar nesse esconderijo, o esconderijo não é a igreja, não, o esconderijo não é a casa, o esconderijo é a própria presença do Senhor, do Espírito Santo, é estar debaixo da unção, debaixo da autoridade de Deus, esse é o esconderijo que nós devemos estar, mergulhados nessa presença viva, que nos guarda e que dá ordem aos seus anjos, e que manda, e que é a nossa sombra, a nossa direita, e que protege e guarda a nossa mente dos dados inflamados do maligno também, guarda no Senhor de uma forma extraordinária, o Senhor te guarda, querido, o Senhor te livra de forma extraordinária, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, direi ao Senhor, tu és o meu refúgio, meu baluarte, meu Deus, em quem eu confio, diga isso ao Senhor, Senhor, tu és o meu refúgio, não é uma religião que vai te guardar, não é uma filosofia, não é uma espiritualidade, é a presença viva do Senhor Jesus, do Espírito Santo, que vai guardar a tua vida, glória a Deus, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, e cobrir-te-á com as suas penas, glória a Deus, e sobre suas asas estarás seguro, e a sua vereda e pavês escuro, não te assustará o terror noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem da mortalidade que assola o meio-dia, que nada vai te assolar se você estiver debaixo da proteção, debaixo da sombra desse onipotente, do Senhor que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que livra a nossa alma da morte, que livra a nossa mente de ser contaminada, e nos livra de assolações noturnas, de perigos noturnos, de perigos durante o dia, que a nossa confiança precisa estar no Deus, no Deus verdadeiro, não numa filosofia, não numa religião, não numa espiritualidade, mas na presença, na mão do Senhor, confia de todo o coração no Senhor, para que Ele possa derramar do seu cuidado, da sua proteção, para que você possa estar usufruindo de toda a promessa que existe na sua palavra, que o Senhor vai nos guardar, Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída, cairão mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido, glória a Deus, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem, a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, o Senhor vai dar ordem aos anjos dele, ao teu respeito, querido, ao nosso respeito, e eles, os anjos, vão nos sustentar de tal forma, que a gente não vai tropeçar em pedra alguma, de tropeço, tal é a nossa confiança, tal é a nossa fé nesse Deus verdadeiro, que cuida de nós em todo momento, que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que derrama sobre nós a solução, glória a Deus, porque a mim se apegou com amor, e eu livrarei, ou noei a salvo, porque reconhece o meu nome, o Senhor diz, na sua palavra, porque a mim se apegou, olha só, porque, o Senhor dizendo, porque a mim você se apegou, porque a mim você confiou, com amor, eu livrarei, glória a Deus, e poloei a salvo, querido, promessas ricas, tremendas, o Senhor mesmo falando, a nosso respeito, porque nós nos apegamos a Ele, com amor, Ele mesmo vai nos livrar, e vai nos colocar a salvo, glória a Deus, não existe um Deus tão grande, um Deus tremendo, como o nosso Deus, com todo esse amor, com todo esse cuidado, com toda essa dedicação, basta nós voltarmos, nos inclinarmos a Ele, basta nós reconhecermos, a grandeza desse amor, que Ele mesmo dispensa, para conosco, aquilo que nós, por nós reconhecermos, a grandeza do nome dEle, Ele libera, as ricas e poderosas, bênçãos, de proteção, de cuidado, sobre a nossa vida, querido, esse Deus, é tremendo, se você ainda não conheceu, querido, abre o coração, para Ele nessa hora, essa é a hora, essa é a hora, não estou falando, de uma religião, não estou falando, de uma espiritualidade, não estou falando, de uma filosofia, eu estou falando, de um Deus, que ama em todo o tempo, que abriu mão, da sua glória, e se fez homem, se encarrar, entre nós, se fez homem, foi a cruz, venceu a morte e o inferno, para nos dar vida, se você não conhece, esse Deus verdadeiro ainda, esse Jesus Cristo, que é o Rei da Glória, é aquele, que nos guarda, se você não conheceu, ainda abre o coração, para Ele nessa hora, essa é a hora, faça essa oração comigo, Pai, eu reconheço, a minha falta de fé, eu reconheço, que eu sou um pecador, que eu preciso, dessa graça, dessa proteção, desse amor, na minha vida, porque existe um vazio, dentro de mim, que não está sendo preenchido, por filosofia, religião, por bebidas, drogas, esse vazio, só é preenchido, pela presença, desse Deus vivo, querido, abre o coração, e confesse Jesus, como salvador, nessa hora, em nome de Jesus, Deus abençoe, sua casa, sua família, e creia, que Jesus, é o único, e suficiente, salvador, e é Ele, que preenche, todos os vazios, existenciais, da vida humana, Ele é suficiente, para preencher, tudo, e qualquer, vazio, do ser humano, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.